É isso aí gente, cês tão vendo né, isso só aqui no Maria Supera, todo domingo, todo domingo a gente tá presente aqui fazendo a festa Todo domingo vocês estão convidados para ver aqui no Maria Supera, melhor ambiente é você fazer a sua festa no final de domingo E vamos lá que a festa não pode parar Sou foda, na cama te escolaste, na sala ou no quarto, vou coando um gato Eu sou seu marido, isso eu acho seu amigo, a cama sou perigo Que cara interessante, isso eu acho seu amante, até o seu gigante Mas não se esqueça que não tem, essa é o meu filho Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, coração que não para não consegue esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, coração que não para não consegue esquecer É o rapait, é o rei, é o seu pés, é o seu pés, é o seu pés, é o seu pés É o Rafael Carlos Ganda sempre chá, é o meu filho É o Rafael Carlos Ganda sempre chá, é o seu pés Paixão, é o meu filho É o meu filho Amor, é o meu filho Com Inside, é o meu milho Com Inside, é o meu filho Quando деньги jauves, com Inside, é o meu filho Coitado de se engaixar muito macho Sou eu que desculacho, divórcio de garacho Nem era tu, nem era tu daquilo Me contava com os amigos Eu sempre te divertia, tu avançado Potente e arrogante Tão sério pra amante Não errei pra bigote E não se esqueça Que no final de tudo Quem me pediu e culparia É baixar a dificuldade Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que comparam São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que comparam Vou botar na parte, agora sou moda Na cama de escolagem Na sala ou no quarto Comer com o nome da rua Eu só se enriquecer Eu só se enriquecer Eu só se enriquecer Eu sei que o seu marido E a sua 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 mina Não esquecer E todas as ambas que provocaram Sim, vai! É isso aí, vai!